Bom, e agora a gente vai começar a ver o jogo do título, que imagino que tenha sido um jogo muito especial pra você aí. Bora? Queria que você comentasse um pouco aí os lances. Lembrar que essa noite nem dormi. 22 anos de ser campeão. Podendo ser campeão, depois de 22 anos, tendo essa oportunidade de jogar no time que eu torço, o time que eu amo, e ficar pra história, sair. E vou contar pro Gabriel, pra falar, papai, pode ser campeão no Palmeiras, invicto. E o que você fez nessa noite aí que você não conseguia dormir? Ah, eu ficava pensando, chega a hora do jogo logo. Ficava pensando, o que eu tenho que fazer? Fiquei pensando. Mas ficou deitado, então? Não, deitado, deitaram. Não levantou? Não, 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 eu fiquei deitado. Eu lembro que eu deitei pra dormir, era umas 11h30, meia-noite. Aí eu falei, eu vou dormir. Eu olhava no celular, duas horas da manhã e nada. Depois eu olhava de novo, quatro e meia, eu lembro como fosse hoje. Aí levantei, pra tomar café, eram umas oito e meia. E nada a hora passada, a hora do jogo. Eu lembro como fosse hoje. A cabeça dessa bola agora aí, foi o Gil. Jogamos junto, era um amigasso meu também isso aí. Lotado de estádio, né? A jogada de saída, que saiu o gol, não era o Fabiano. Nem era o Fabiano estar ali. Como é o destino, né? Olha, Jesus. E como é que nasceu aí essa amizade entre vocês? Eu peguei ele quando ele subiu aqui, né? Se não me engano, foi 2015 que ele subiu, se não me engano. Aí a gente, depois do treino, a gente ficava fazendo chute a gol. Ali você já viu que o moleque já tinha futuro, cara. Já viu que o moleque era diferenciado. Saiu esse monstro aí que tá lá fora ganhando títulos. Tem um carinho muito grande pra esse moleque também. Esse moleque é um vencedor. Você conheceu o Danilo, o goleiro da chave? Jogar contra. Jogar contra. Tinha alguma relação, assim? Cara, só depois de jogo, assim, a gente conversava um pouquinho, assim. Era muito bom goleiro. Bom goleiro, cara. Muito bom goleiro. Por causa de família. Essa jogada aí. Jogada do Cuca. E a defesa é difícil, hein? Deve estar impedido, pô. Essa jogada aí era bem treinada. Qual que era o grito? Na linha do Vitor Hugo. Ou fazia na metade do segundo tempo ou no final do jogo. Já gritava. Na linha do Vitor Hugo. O pessoal já sabia. O pessoal já sabia. Você viu que todo mundo já saía. E ali doeu mesmo? Ou foi já... Ah, Miguel. Me dava uma segurada. Me dava uma acalmada no jogo, né? Experiência. Olha lá. O doutor Rubão já sabia que ia. Na hora que você viu ali que o Praz ia entrar, o que você... Eu não sabia que eu ia sair. Não sabia. O Cuca falou que ele já tinha isso já em mente. Ele falou, vou fazer uma homenagem ao Jair Uçaíno e o Praz voltando. Não, olha lá. Eu não... Não sabia. Sendo. Que emoção. Imagina, depois de 22 anos ser campeão de novo. Tá doido. Rapaziada veio me abraçar. Thiago Santos, Giel, Moisés, Edu. Estádio inteiro que tá no meu nome. Tá doido. Quando terminou o jogo, o que que você fez? Você recorda? Acho que eu olhei pra minha esposa, na arquibancada, minha avó e minha mãe. É, foi isso. Fiz assim pra vocês aí. Mas e aí, Jair, você falou que você só viu esse jogo uma vez até hoje. É a segunda agora. Você acha que é muito em função dessa tristeza que depois acabou acometendo logo na noite seguinte? Você se recorda do que você tava fazendo quando você soube do acidente? Como é que... Tava chegando em casa. Tava chegando em casa depois da festa. Aí até o Fábio mandou uma mensagem. Falou, você ficou sabendo o que aconteceu com o avião da Chapecoense? Eu falei, não, Fábio. A gente tava comemorando. Chegamos agora aqui da festa do título. Não tô sabendo, não. Falou, o avião sumiu. Falei, mas como assim sumiu? Falei, mais tarde você vai ver as notícias. Aí, bateu o desespero. Pô, perdi, se não me engano, três amigos. Cara, os caras também estavam emocionados depois do jogo também ali. Os caras estavam treinando. Se não me engano, eles iam ter uma final, né? Eles estavam treinando depois do jogo ali. A gente comemorando. Eu até falei pro Gil. Falei, ó, vai lá que se Deus quiser vai dar tudo certo. Essa festa que a gente tá fazendo hoje aqui. Próximo jogo pode ser vocês. Eu falei isso pra ele, né? Cara, uma tristeza. Uma tristeza porque apagou um pouco, né? O título nosso. Mas nada que tira também o nosso ano que a gente teve também aí. É, me segurei pra não chorar. É, me segurei pra não. Amém.